Olá para todos e vamos a mais um estudo pode orar ao Espírito Santo pode cultuar o Espírito Santo pode adorar o Espírito Santo uma vez que ele é Deus sendo Deus não pode ser adorado não pode orar para ele se o Espírito Santo é Deus como ensinam os trinitários os que acreditam na trindade então porque a Bíblia nunca mostrou alguém orando orando ao Espírito Santo porque a Bíblia nunca mostrou alguém adorando ou prestando culto ao Espírito Santo a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou subiu ao céu e se assentou à direita do Pai veja que existe dois tronos no céu sempre cita o Jesus ao lado do Pai no seu trono ao lado do Pai nunca cita o terceiro trono você não vai achar o trono do Espírito Santo ao lado do Pai do Filho isso você não encontra Estevão quando viu o céu aberto ele viu Jesus à direita do Pai em pé para recebê-lo isso é citado por aqueles que não acreditam na trindade como os unicistas e também as testemunhas de Jeová mas a Bíblia tem uma explicação para isso e você vai vendo no decorrer do vídeo deixando claro que eu também sou trinitário sou pentecostal acredito na trindade como a maioria dos cristãos acreditam creia que o Espírito Santo é Deus assim como o Pai e como o filho também é três pessoas distintas que testificam numa mas não são três deuses a Bíblia diz que há um só Deus é meio complicado mas dá para entender três pessoas distintas que testificam numa a Bíblia nunca citou as três pessoas juntas de forma literal de forma explícita que deu para para compreender que era isto Estevão quando estava sendo apedrejado ele viu o céu aberto e Jesus ao lado do Pai mas ele não viu o Espírito Santo a terceira pessoa da trindade ele não viu porque será podemos crer que a função do Espírito Santo é outra e o Espírito Santo ficou na terra quando Jesus subiu Jesus deixou o Espírito Santo ao céu Jesus deixou o Espírito Santo quando Deus fez o homem ele disse façamos o homem a nossa imagem e semelhança veja que está no plural façamos Deus não estava só então para alguns podem crer que pode ser a trindade o Pai o Filho e o Espírito Santo embora não diga que são os três mas está no plural mas está no plural ou o Pai o Filho ou os três a Bíblia nos ensina orar em Espírito mas não para o Espírito Santo a trindade são três pessoas distintas e cada uma tem uma função diferente a diferença é apenas funcional hoje o Espírito Santo está na terra e Jesus já esteve na terra e Jesus já esteve na terra e foi adorado mesmo sendo Deus e homem ao mesmo tempo mesmo na pessoa de homem como as pessoas o viam eles viam Jesus homem o seu corpo físico e mesmo assim ele foi adorado e aceitou a adoração na terra Jesus quando subiu ao céu após a sua ressurreição ele deixou o Espírito Santo a função do Espírito Santo não é curar doente não é fazer milagre você nunca vai ver na Bíblia alguém invocando o Espírito Santo para realizar uma cura para expulsar um demônio podemos comparar isto com os anjos os anjos não curam anjo não faz milagre em Colossenses 2 verso 18 Paulo condena culto e condena e proíbe culto aos anjos os anjos são enviados por Deus a serviço de Deus ele é enviado para fazer algo a favor de uma pessoa quando é enviado por Deus e nós não pedimos milagre a anjos vamos a alguns exemplos das funções do Espírito Santo Jesus antes de subir ao céu ele disse em João capítulo 14 verso 16 e 17 veja aí Jesus disse e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre outro consolador veja que ele diz eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós o conheceis porque habita convosco e estará estará no tempo futuro estaria com ele e com nós para sempre veja que foi citado as três pessoas da trindade dentro destes dois versículos cada um na sua função específica veja que Jesus rogou ao pai que deu o Espírito Santo que ficaria na terra que ficou na terra o Espírito Santo na terra ele convence o homem do pecado João 16 verso 8 esta é uma função do Espírito Santo uma pessoa sem o Espírito Santo está morta espiritualmente o Espírito Santo transforma a pessoa no milagre da regeneração ele transforma a liberta do pecado e da força para resistir o pecado Jesus batiza com o Espírito Santo então veja cada um tem uma função diferente Jesus jejuou 40 dias e foi cheio do Espírito Santo e aqui prova também como ensinam os unicistas que as três pessoas são uma só Jesus foi cheio do Espírito Santo ele não poderia ser cheio dele mesmo não teria lógica e da mesma forma Estevão estava cheio do Espírito Santo quando estava depondo fazendo seu discurso no dia em que foi apedrejado Davi e Saúl foram cheios do Espírito Santo quando foram consagrados a rei cheios de capacitação do Espírito Santo o Espírito Santo capacita e dá sabedoria e ensina a falar a pessoa só obedece a palavra se estiver cheia do Espírito Santo pessoa vazia ela vive na carne ela não obedece a palavra nem que ela queira mas não vai conseguir desse próprio ninguém consegue o Espírito Santo capacitava pessoas para funções específicas veja o caso de Davi e Saúl o Espírito Santo foi capacitado pelo Espírito Santo para ser rei o profeta Eliseu disse para Elias que queria a porção dobrada do teu Espírito porção dobrada do Espírito Santo no discurso de Estevão ele estava cheio do Espírito Santo que capacitou ele para fazer aquele discurso sem o Espírito Santo não há salvação se ele se afastar da pessoa ela estará condenada pois ele é que convence do pecado veja quando o Espírito Santo se retirou de Saúl se apoderou dele um espírito maligno e o perturbava quando Samuel ungiu Saúl como rei ele disse o Espírito do Senhor se apoderará de ti e te mudarás em outro homem quando o Espírito Santo se apoderou de Saúl ele foi transformado e quando o Espírito se retirou um demônio entrou para ficar no lugar mas então será se é errado orar ou adorar o Espírito Santo eu creio que não porque orar ao Espírito Santo seria o mesmo que orar a Deus ou a Jesus porque as três pessoas testificam numa mas não é necessário pois a Bíblia não ensina e nem mesmo prestar culto ao Espírito Santo pois isso nunca foi citado na Bíblia então não é algo correto quem fizer isso por simplicidade por falta de conhecimento não tem problema principalmente a oração que muitos dizem vem Espírito Santo e faz alguma coisa não é errado não é errado agora prestar culto ao Espírito Santo ficaria estranho porque dificilmente alguém faria isso numa igreja até porque não tem referência bíblica para isso é isso aí dá um joinha se você gostou se você não for inscrito se inscreva para ajudar o canal e até o próximo é isso aí é isso aí